Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E assim que vocês baterem 5 mil likes, galera, eu vou estar liberando as skins pra vocês Então meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom galerinha, pra vocês voltarem a receber as notificações dos vídeos Cancela a inscrição do canal, se inscreve de novo e ativa o sininho de novo, galera Porque assim você sempre vai ser os primeiros a ver o vídeo e a deixar o like, galera Sério, façam isso por mim, por favor, sério Eu tô pedindo do fundo do meu coração, beleza? Vocês sabem que eu sempre respondo, mano, muita gente aqui nos comentários Sempre dou bastante like nos comentários de vocês Então façam isso por mim, porque eu tô pedindo do fundo do meu coração, beleza galerinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito épico e tem uma surpresa muito grande, galera Vocês não fazem ideia, quem leu o mangá sabe das coisinhas que vai acontecer no episódio de hoje, hein? Então fiquem ligados que vai aparecer alguém super misterioso no episódio de hoje Ai, eu não tô encontrando ninguém Não encontrei o tio Sasuke, não encontrei meu pai Não tô encontrando ninguém Ai, meu Deus do céu Mas tudo bem, né? Jiraiya, então eu não... Jiraiya? Cadê ele? Ele tava... Ele falou que ia ficar aqui, que ele tava sendo observado e tudo mais Cadê ele? Tá aqui em cima, né? Jiraiya? Jiraiya? Ué? Cadê ele? Jiraiya... E a porta tá aberta? Quem deixou essa porta aberta? Tio Sasuke? Hã? Aqui em cima, tô aqui em cima, tio Sasuke? Oi? Cadê o Jiraiya? Ele foi embora? Como assim ele foi embora? Lembra daquelas coisas que ele ia fazer? Mas... Você não deixou ele embora? Ah, você sabe que eu deixei algum... Não sabe? Um ninjinho atrás dele Mas a gente tinha mais informação pra pegar dele Desculpa! Eu tive que fazer isso Ele ia desconfiar se não Ai, meu Deus do céu E agora? O que a gente vai fazer? Bom, eu não sei Mas só sei que eu consegui mandar o Kakashi atrás dele, ok? O Kakashi? Sim Você acha mesmo que o Kakashi vai conseguir observar o Jiraiya? Ah, quem sabe? Bom, eu espero que... Você sabe que ele é meio... Sabe, taradão? Ah, eu sei Isso eu sei, mas... Então os dois meio que se conectam, então Mas o Kakashi não é taradão? Ele é? Uhum O Kakashi? Sim Ele parece ser tão sério É, ele gosta muito daqueles livrinhos, sabe? Vai falar que o Kakashi já espionou alguém em lugares nevidos? É, digamos que sim E eu não quero nada falar sobre um ataque que ele tem Que ataque? O Jutsu secreto da aldeia da folha, mil anos de dor Ah, que Jutsu é esse? É, digamos que, olha Tem a ver com essa posição de mão aqui Mas eu não quero falar muito sobre isso Ah, e você sabe esse Jutsu? É, eu sei Mas eu não vou realizar em ninguém isso Ah, eu não sei porquê Mas eu não quero nem aprender como é esse Jutsu É, bom que isso aí não... Isso... Não é legal Ai, tá Tudo bem Eu tenho que te falar mais uma coisa Depois dessa... Como que eu posso falar? Dessa... Não é afirmação Essa revelação Que o Kakashi faz essas coisas Meu Deus, isso não entra na minha cabeça Ai, vai, fala Vai, fala pra mim Bom... Você sabia que... Como que eu posso te dizer? Ontem, depois que você saiu aqui de casa Uma voz falou com a gente Uma voz? É, uma voz... Izuni, a Sarada... Quem falou com vocês? Zetsu O quê? Zetsu O Zetsu? Aham Foi depois que o Naruto saímos? Sim, eu acho que ele tem alguma coisa a ver com o Jiraiya Por isso que eu não queria que ele fosse embora Droga, droga Droga, droga Então o Zetsu tá envolvido nisso mesmo Ah, e... Será que o Zetsu tem alguma ligação com a organização cara? Eu tenho certeza que não só com a organização cara E sim com algum membro, tá ligado? Entende? O Jiraiya falou que eles não são conectados Então o Zetsu... Mas o que o Zetsu tem a ver então? Tem tudo traição Você não lembra que o mundo ninja é assim? O que o Zetsu fazia antigamente? Ele movia os pauzinhos Ele fazia as pessoas fazerem guerras Ele era tipo a tentação Não lembra disso? Ah, lembro, mas digamos que eu nunca tive um contato tão grande com o Zetsu, sabe? É, mas se você tiver... Boa sorte, hein? Será que ele não consegue... Meio que informações por... Sei lá Você ter células dele? Não, não, não Isso não tem a ver Essas células são mortas São praticamente retiradas e... É... Tirou totalmente a mente dele daqui Lembra daquela época que aconteceu aqueles problemas? Então eu meio que resolvi esse problema Certeza? Eu tenho certeza absoluta Tá, tudo bem Então agora a gente tem que ficar de olho no Jiraiya Você, por favor Fica de olho no Kakashi, tá bom? Você fica de olho Nas pessoas aqui da vila Que podem estar te traindo Ah, o que você quer dizer com isso? Eu tenho uma coisa também pra ver hoje Eu tenho que saber de uma coisa O quê? Uma certa pessoa que tá sumida E eu tenho que saber de onde ela tá Quem? Não percebeu ainda? O quê? Seu filho! Isso é verdade Com tudo isso eu nem pensei muito Será que aconteceu alguma coisa com ele? Eu não sei Eu vou investigar um pouco, ok? Tá, cuidado Tá ouvindo? Ah, tá, tá, tá Vai, pode Pode fazer as tuas coisas De Hokage Não, você me irrita Ai, ai Você também Ai, meu Deus do céu Então Ainda não saiu da minha mente Que o Kakashi Ai, não Eu não vou pensar nessas coisas Eu agora queria saber Qual o assunto Que o tio Sassi tava falando Ai, meu Deus Ai, deixa eu ir trabalhar Que é a melhor coisa que eu faço Agora no momento Ai, ai Eu queria saber Essas coisas que tão acontecendo É muito mistério Muita coisa Ai, meu Deus do céu Será que eu passo pra comer um ramen Antes ou não? Hum... Ah Quem que esse cara aqui acabou de passar? Ei, você Oi Ah Você É um membro da Ambu? Ah Olha, você conhece Hum... Quem é você Que eu nunca te vi Bom, pode me apresentar como Ah Deixa eu ver É um nome bem legal Ah Que tal Zetsu Branco? Como assim? Mamãe Mamãe Olha para meu rosto Mãe Fala comigo Mãe Por que que ela não fala? O que que você fez com ela? Ela não vai falar Ela vai ficar por muito tempo Sem falar com você, garoto O que que você quer aqui, Zetsu? O que que você tá fazendo na minha vila? Só quero que você mande um recado Para todo mundo, Boruto Até para o seu pai, Naruto Que recado O Zetsu tá de volta O Zetsu voltou Você acha mesmo Que eu vou deixar você fazer alguma coisa? Você acha mesmo isso? Somos vários Não é um poder seu que vai me impedir Ficamos tantos anos fora Só para Aguardar o momento Para atacar de novo vocês Você não tinha sido eliminado na Guerra Ninja? Ah Eu acho que não Pois eu tenho Muitos de nós Seu maldito Como você ousa fazer essas coisas Mamãe Você tá com ele? Não Solta ela Solta ela Solta ela Ela vai com a gente Não Por que ela vai com você? Solta ela Solta ela Solta ela Eu jamais irei soltar ela Ela é minha agora Solta ela Você não vai levar ela Eu vou levar sim Cadê você? Cadê você? Volta aqui Eu só tenho uma coisa para falar para você, garoto O que? É melhor você desistir o quanto antes E falar para o seu pai e seu tiozinho Sasuke Desistir também A gente nunca vai desistir do nosso plano, nunca Nada que vocês enfrentaram até hoje Será o poder total do que vocês vão enfrentar a seguir Se vocês continuam lá Você tá falando que você é mais forte que todo mundo que a gente enfrentou? É, até mesmo daquele inimigozinho que veio do espaço Você tá falando que você é mais forte que eles? Já esqueceu do que a gente é feito? Vocês são feitos do que? Escuridão Eu vou acabar com você Zetsu Branco, tá me ouvindo? E se você colocar um dedo na minha mãe eu acabo com a sua raça Ai, 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 já coloquei Tchau Que droga, que droga, que droga, que droga Como esse cara ousa, como ele ousa fazer isso, como ele ousa Tá Eu tenho que ficar calmo agora Ficar calmo e pensar Como esse cara ousa, ele tava disfarçado o tempo todo E ninguém viu ele dentro da vila Tá, preciso encontrar aqui o Sars agora Ahn Tchau 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 Tchau